Ninguém é de ninguém Até quem nos abraça Não há recordação Que não tenha seu fim Ninguém é de ninguém O mundo é mesmo assim Já tive a sensação Que amava com fervor Já tive a ilusão Que tinha um grande amor Talvez alguém pensou Um amor que eu sonhei E que perdi também E assim E que na vida Ninguém é de ninguém Que amava com fervor Você é isso Você é isso Uma nuvem calma No céu de minha alma É ternura em mim Você é isso Estrela matutina Luz que descortina O mundo encantador Você é isso Parto de ternura Parto de ternura Lágrima que é pura Parto meu amor Você é isso Você é isso Uma beleza imensa Toda recompensa De um amor Sem dor sem fim Você é isso Uma nuvem calma Alma no céu Onde minha alma É ternura em mim Você é isso Estrela matutina Luz que descortina O mundo encantador Você é isso Parto de ternura Lágrima que é pura Faz do meu amor Lágrima que é pura 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 Lágrima que é pura